Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Olá, quarta-feira, 21 de julho. Confira os destaques desta edição. Cine de Erestim tem diversas vagas de trabalho em aberto. Erestim segue o ciclo de vacinação e o comitê emite alerta sobre a nova variante Delta. Conheça os missionários mórmons e a missão de evangelizar. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da TV Erestim. E a chegada a Rio Grande do Sul da variante Delta do coronavírus de origem indiana, confirmada por meio de sequenciamento genético completo, foi o principal assunto da reunião do Gabinete de Crise, coordenada pelo vice-governador Hanolfo Vieira Júnior, na última terça-feira. Os dois casos confirmados se referem a moradores de gramado que não têm histórico de viagem para outro estado ou país. Nesta semana, o Grupo de Trabalho Saúde não emitiu novos avisos das regiões. O Gabinete de Crise também optou por não emitir novos alertas. Mesmo assim, a equipe técnica do governo do estado ressalta que é preciso manter os cuidados de prevenção contra o coronavírus. E para que a imunização tenha sequência, na última terça-feira chegou mais um lote de vacinas no Rio Grande do Sul. São 234.500 doses da AstraZeneca e 65.520 doses da Pfizer. Em Erechim, a central de vacinação segue diariamente com a imunização, principalmente no sábado das 8 até as 14 horas. Destacamos ainda que os municípios poderão começar a vacinar adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. De acordo com definição e organizações locais, a partir dos próximos dias, quando forem distribuídas vacinas contra a Covid da fabricante Pfizer, o estado recebeu entre segunda-feira e terça-feira o total de 429.820 doses. A destinação dos imunizantes foi definida em reunião da Comissão Intergestores Bipartite na última terça-feira. As doses serão utilizadas para avançar na vacinação por faixa etária e começar a vacinação dos adolescentes com comorbidades, exclusivamente com a vacina da Pfizer. E o Sine de Erechim possui diversas oportunidades para quem está à procura de uma nova colocação no mercado de trabalho. Se você precisa ou conhece alguém que esteja neste momento buscando, fique atento às informações. Para quem busca uma colocação no mercado de trabalho, o Sine Agência de Erechim está com vagas disponíveis para Erechim e também para a região. Mas é preciso ficar atento ao horário de atendimento, que é das 8 horas da manhã às 12 horas e das 13 horas até às 17 horas. Para maiores informações, é possível entrar em contato pelos telefones 3522-1870 ou 3519-4022. A agência fica situada na Rua Itália 299, no centro de Erechim. Confira as vagas. Auxiliar de produção. Cinco vagas. Funileiro de veículos. É preciso ter ensino médio completo e conhecimento sobre a pintura automotiva, solda, lixamento e polimento automotivo, alinhamento de carro e caminhão. Conhecimento sobre os materiais utilizáveis e também carteira nacional de habilitação categoria B. Operador de máquina, SOS para sacos de papel. Precisa ter experiência comprovada em carteira. Montador de ônibus. Soldador. É necessário ter experiência de 2 anos. Caixa. Precisa ter ensino médio completo e experiência de 6 meses. Açogueiro. Ajudante de carga e descarga de mercadoria. Ajudante de serralheiro. Auxiliar de limpeza. Auxiliar de marcenaria. Almoxarife. Ajudante de pintura e auxiliar de lavanderia. Auxiliar de montador de móveis. Montador de móveis de madeira. Armador de ferros. Armazenista. Atendente de balcão. Atendente de padaria. Atendente do setor de hortifruti e grangeiros. Auxiliar administrativo. Vaga somente para PCD. É necessário ter ensino médio completo ou superior em andamento. Auxiliar de cobrança. Auxiliar de produção exclusiva para PCDs. Auxiliar financeiro. É necessário ter experiência em contabilidade. Auxiliar de limpeza. Auxiliar de limpeza externa. Três vagas. Contrato entre um mês e seis meses. Lembrando que esta vaga é temporária. Auxiliar de produção e indústria. Cinquenta vagas entre cinco empresas. Auxiliar de produção com experiência em cortar e lixar peças. Auxiliar de lavanderia. É necessário ter ensino fundamental completo. Auxiliar de mecânico de autos. Auxiliar de instalação fotovoltaica. Ensino médio completo ou técnico completo ou curso de formação em elétrica básica. Necessário ter carteira nacional de habilitação AB e experiência de três meses. Caixa de loja. Caixa supermercado. Caldeireiro montador. Carpinteiro. Confeiteiro. Conferente de mercadoria. Consultor de pós-vendas. Costureira e cozinheira. Consultor comercial. Quatro vagas para Erechim. É necessário atender Erechim e também a região e ter veículo próprio. Auxiliar de mercadoria. Contador, costureira, experiência em máquina reta e máquina overlock, colocador de mármores, área da construção. A Prefeitura de Erechim, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, disponibiliza o balcão de empregos. Confira as vagas disponíveis neste setor. Soldador, conferente de mercadorias, atendente de bar, consultor comercial e montador. E agora a gente fala de polícia. Durante a tarde da última terça-feira, um policial que trabalha na guarita do Presídio Estadual de Getúlio Vargas flagrou o indivíduo efetuando arremessos de objetos para o interior da casa prisional. As guarnições da Brigada Militar efetuaram busca nas proximidades da casa prisional, mas não lograram êxito na localização do autor. Foram localizados no pátio externo da instituição, dois pacotes com dois celulares, um carregador e fone de ouvido. Diante do fato, os materiais foram apreendidos e entregues na Delegacia de Polícia de Getúlio Vargas. E no próximo bloco você confere. Conheça os missionários mórnons e a missão de evangelizar. E também a previsão do tempo para quinta-feira. Já retornamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. No Master tem churrascão para comemorar o Dia dos Pais. Compre R$ 80,00 no açougue e concorra a R$ 150,00 em carnes e um kit churrasco. Está no Master? Está em casa. Promoção 40 anos juntos se crede Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de um milhão em prêmios. São quatro Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$ 2.000. A cada R$ 100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe. Se crede. Gente que coopera, cresce. E durante a noite da última terça-feira, uma guarnição da Brigada Militar foi informada de roubo a pedestre num parque municipal aqui em Erechim. A vítima relatou que foi surpreendida por dois indivíduos portando uma faca no qual furtaram uma caixa de som. Os policiais deslocaram-se na rua Eduardo Barreto Viana e abordaram dois homens com o objeto furtado e, ao efetuar a busca pessoal, localizaram uma faca. A vítima reconheceu os autores e o objeto furtado. Diante dos fatos, os homens de 34 e 44 anos de idade foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Erechim, onde foram ouvidos e, na sequência, eles foram liberados. Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecidos como o Santo dos Últimos Dias ou mais popularmente conhecidos como os mórmons, fazem parte de um grupo religioso restauracionista iniciado ainda no século XIX nos Estados Unidos e liderado inicialmente por Joseph Smith Jr., definido pelos seus seguidores como o primeiro profeta desta época ou, como costuma ser chamado por fiéis, profeta da restauração. Nós recebemos os missionários aqui no estúdio da TV Erechim para falar sobre esta missão a eles designada. Acompanhe. Em tempos de pandemia, em tempos em que o mundo todo mudou, a forma de se relacionar, a forma de interagir, a forma de trabalhar, estudar, enfim, a nossa vida antes da pandemia era de uma forma e pós-pandemia ou com a pandemia totalmente diferente. Mas uma coisa que não pode e não deve mudar é a nossa fé, a nossa vontade de fazer o bem, a nossa missão nessa vida que é servir, servir ajudando, servir colaborando, seja com a nossa comunidade, seja no frio agora onde muitas pessoas não têm muitas vezes um cobertor para se aquecer. E para falar um pouquinho sobre esta missão de vida que é ajudar, que é fazer o bem, está aqui conosco os missionários Hélder, assim como são chamados, Santos Lima e também o Hélder Guimarães. E eu aproveito esse início de entrevista para mandar um abraço e agradecer a família desses missionários da cidade de Belém do Pará e também do Amazonas, que permitiram que os seus filhos estivessem aqui conosco nesta missão importante. Eles são mórmons e fazem um trabalho voluntário aqui na cidade de Erechim. E com certeza muitas pessoas têm dúvidas do que é realmente a missão deles e eles estão aqui para conversar diretamente com você que está aí em casa. Então preste atenção no que eles vão nos contar. Bem-vindos. Muito obrigado. Para começar, o que é os mórmons? Vocês podem explicar? Os mórmons, como as pessoas nos chamam, na verdade nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos e dos Últimos Dias. E mórmon é um apelido que as pessoas deram por causa do livro de mórmon, que não é uma outra Bíblia, mas é um outro testamento de Jesus Cristo, assim como o Velho e o Novo Testamento. Vocês fazem parte da igreja e estão escolhidos para evangelizar? Como é que funciona esse sair de casa tão jovem para ir para uma cidade onde vocês não conhecem absolutamente ninguém, não conhecem os costumes da cidade e tem que fazer um trabalho de evangelização? É uma experiência muito boa. A gente não escolhe qual estado ou qual país que nós vamos, mas nós estamos aqui por amor às outras pessoas, para ajudar as outras pessoas a se aproximar mais de Deus e Jesus Cristo e para ajudar elas a se sentir muito bem nos momentos mais difíceis que estão passando, que é na pandemia. Como funciona a igreja de vocês? É como a nossa igreja evangélica? É como a nossa igreja católica? Como funcionam as missas, os cultos, o momento que vocês se reúnem com a igreja para estudar a Bíblia? Acontece da seguinte maneira. Nós nos reunimos no domingo, geralmente de manhã, algumas são à tarde, mas na igreja nós temos os discursos, não só um pastor falando, não só o bispo falando, como a gente chama, mas pessoas que têm a oportunidade de discursar e elevar outras pessoas também. Então, nesse dia nós vamos à igreja para estar juntos e aprender juntos, não só do bispo, não só de líderes, mas das pessoas normais também, que têm experiências normais e que podem elevar uma a outra. Então, funciona mais ou menos assim no domingo. É só no domingo que a igreja se reúne. A gente conhece um pouquinho da história da igreja, porque nós temos aqui também um programa com o pastor Edgar, que é o nosso parceiro, e ele vem fazendo esse trabalho de evangelização já há muitos anos. E tem dado um resultado surpreendente, porque muitas pessoas, o único momento que elas podem ter uma palavra de Deus, fazer uma oração, é quando o pastor está falando. Como é para vocês estarem indo de porta em porta e muitas vezes não ser atendidos pelas pessoas? Muitas das vezes as pessoas, às vezes elas se recusam de falar com nós, mas a gente já está um pouco acostumado com isso. Mas a gente continua a procurar as pessoas que realmente elas querem ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Nós estamos aqui para ajudar todo mundo, não importa quem seja. Talvez naquele momento não seja o momento certo para ela, mas talvez os outros missionários que vão passar aqui, depois, num outro ano, daqui a dois anos, eles podem achar essa pessoa novamente e fazer o mesmo propósito que estamos aqui. O mundo vai acabar? Bom, a gente não sabe, hein? Só Deus sabe realmente. Então, está tudo na vontade de Deus. Essa pandemia que assolou o mundo todo, era previsto na Bíblia que um dia nós teríamos uma peste tão grande assim? Talvez a gente não sabe se essa pandemia, né? É os últimos acontecimentos reais, assim, da Bíblia. Mas a gente sabe que tudo tem uma preparação, né? Como a pandemia, ela ensinou bastante que os nossos lares, eles têm que ser um lugar de refúgio, né? Onde o nosso Salvador Jesus Cristo, ele possa habitar. E com isso, as pessoas, elas possam ter o seu lar como um lugar onde eles possam aprender juntos. Então, a pandemia aproximou as famílias, né? Aproximou, deu essa oportunidade para que as pessoas pudessem estar mais juntas, pudessem fazer o seu lar como uma igreja, né? Onde a gente vai se reunir e a gente vai ser elevado. Ok. Qual o poder da oração e da palavra no impacto na vida das pessoas? A oração, eu gosto muito, por causa que ela tem um real poder. Muitas das pessoas acreditam nisso. E, realmente, eu tenho o testemunho de que a oração, realmente, Deus escuta nós. Se a gente está num momento mais difícil, Deus vai nos escutar. Quando estamos num momento bem, 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 num momento bem bons, mesmo assim, Deus vai escutar nós. A oração é principal, né? Na igreja e na vida pessoal também. Nós podemos todos fazer uma oração porque Deus vai estar sempre nos ouvindo e vai estar respondendo como dúvidas, como por que existem tantas igrejas, sendo que existem só um Deus, né? O por que nós estamos aqui e para onde nós vamos depois da morte. E, realmente, Deus pode nos responder. E esse é um questionamento que muitas pessoas se fazem. Para onde nós vamos depois da morte? Sim. A gente ensina essas palavras de Cristo por meio do evangelho dele. Então, existe também o plano de salvação que Deus fez para nós, que nós chamamos de plano de felicidade. E nós tiramos essas dúvidas de onde nós vimos antes de nascer, né? O por que estamos aqui e para onde nós vamos depois da morte. Então, depois da morte, por causa de Jesus Cristo, nós vamos ressuscitar um dia. Porque ele deu o exemplo. Ele ressuscitou depois de três dias, né? Mas, antes disso, a gente vai estar num mundo chamado mundo espiritual. Seremos julgados? Sim. Seremos julgados pelas nossas obras aqui na Terra. Ok. Quando vocês saem de casa, para vir para uma cidade, por exemplo, vocês saíram de Belém do Pará, do Amazonas, é muito longe, muito distante daqui. Como é que fica o contato com a família, com pai, mãe, irmãos, amigos? O contato acontece uma vez por semana, geralmente na segunda, né? Onde a gente pode ter esse contato com a família, onde a gente pode... Como se fosse uma pausa do trabalho missionário, para que a gente pudesse também conhecer um pouco da cultura, né? Para que a gente possa saber como é. Então, geralmente acontece na segunda, para que a gente possa falar com a família, relatar como é que foi a semana. Então, é um dia dedicado a isso, né? E preparação também a semana, lavar a roupa, cuidar da casa, para que a gente não precise se preocupar com isso durante a semana, né? Para que a gente possa focar só nisso aqui. Você falou justamente no que eu ia tocar agora, nessa questão da casa. Vocês chegam aqui, já tem uma casa, um apartamento preparado para vocês, com uma estrutura de casa, com um conforto de casa. E como é que vocês mantêm tudo isso? A gente chega aqui, já tem uma casa, já. E a gente não paga as contas da casa, quem paga é a igreja. A gente está aqui só para trabalhar na obra do Senhor. E também é uma casa normal. Tem cama, tem fogão, tem geladeira, tem tudo. Só não tem a TV, né? Que pode nos atrapalhar no trabalho da obra do Senhor. Vocês são recompensados financeiramente por isso ou é um trabalho 100% voluntário? É um trabalho 100% voluntário. Às vezes, talvez, tenha pessoas que pensem, ah, eles estão ganhando alguma coisa. Não, a gente não está tendo uma poupança para a faculdade depois, não. É realmente um trabalho totalmente voluntário. E depois que esse trabalho terminar, né? Trabalho de dois anos, a gente volta para casa e a gente continua a nossa vida normalmente. Estudando e depois arranjando emprego e aí se enganhando. Pois é. Essa pausa que vocês fazem aí de dois anos, não interrompe sonhos, por exemplo, de cursar uma universidade, de se destacar no mundo corporativos? Não. Por causa que depois de dois anos a gente vai voltar. Claro que a gente vai perder dois anos, né? Mas eu sei que o Senhor pode me abençoar. Porque eu fiz essa obra para ajudar as outras pessoas aqui no Rio Grande do Sul. E eu sei que realmente, se nós ajudar o próximo, a gente vai ser muito abençoado. E por que que vocês, tão jovens, com ainda o frescor da idade que a gente quer viajar, quer explorar outros universos, resolveram se dedicar a esta missão? Que parece ser fácil, mas ela não é fácil. Vocês estão aqui sozinhos na cidade. Porque, acho que uma frase que definiria é que vale a pena. Vale a pena deixar dois anos da nossa vida, vale a pena deixar casa, família, emprego, faculdade, até mesmo, às vezes, namorada, para vir servir uma missão de tempo integral. Tem uma frase que eu gosto muito que diz, nós deixamos nossa família por dois anos para que outras famílias possam ter tudo pela eternidade. Então, realmente vale muito a pena. E a gente tem plena confiança e esperança e fé de que o Senhor realmente vai abençoar a gente. Talvez financeiramente, não sei. Talvez fisicamente, eu não sei. Mas, eu tenho certeza que Ele vai dar felicidade e paz para todos os missionários que servem uma missão de tempo integral. Então, a palavra que define é vale a pena. Totalmente. Vocês são missionários hoje. Passou dois anos, vocês deixam de ser missionários? Ou dentro da igreja vocês se tornam missionários locais? Então, a gente, depois de dois anos, a gente deixa de ser Elden. A gente tira essa plaqueta. Mas, mesmo assim, a gente continua a ajudar outras pessoas. Mas, a gente continua na vida normal. Como estudar, namorar, vamos dizer assim, trabalhando também. Mas, mesmo assim, a gente vai continuando a ajudar as outras pessoas na nossa cidade e ajudando os outros missionários também que estão na nossa cidade. Nesse tempo que a gente está vivendo essa pandemia, muitas pessoas não aceitam que alguém entre em sua casa ou não param para ouvir o que alguém está falando. Como é que tem sido esse trabalho de evangelização de vocês aqui em Erechim? A gente tem feito muito pela internet, né? A tecnologia, ela tem sido uma bênção para as pessoas, para a gente também. Como a gente não pode sair batendo porta, mas como a gente fazia... E, antes da missão, eu pensava que eu ia fazer isso, mas aí chegou a pandemia, aí tudo mudou. Mas, agora, se tornou um pouco mais fácil, né? Tipo, a gente pode chegar onde, batendo porta, a gente não conseguia. A gente não conseguia chegar no quinto andar de um prédio, a gente não conseguia chegar no décimo andar, porque a gente não conseguia bater porta lá. Mas, pela tecnologia, nós conseguimos falar com todas as pessoas. Independente de onde estejam, nós podemos falar. Usando o WhatsApp, falando por videochamada, por ligação normal. Então, o trabalho, ele não parou. A pandemia chegou, mas o trabalho, ele não parou. O Senhor, ele abençoou para que a gente pudesse continuar essa obra avante. E a gente faz desse jeito, todos os dias, pela internet. De que forma vocês têm ajudado as pessoas? Vocês têm encontrado mais pessoas doentes, mais pessoas com problemas de relacionamento? Como é que tem sido isso? O que vocês têm visto nessa evangelização? A gente encontrou muitas pessoas que estão doentes espiritualmente, e também de relação, também. Quem já vivenciou isso. São várias dificuldades que as pessoas têm. Quem não tem, né? Nós, missionários, também temos dificuldade. Todos nós erramos, também. Eu, Aldo Guimarães, eu erro todos os dias. Mas, o Evangelho de Jesus Cristo ajuda as pessoas a saber que, por meio de Jesus Cristo, todos os dias podemos nos arrepender. Todos os dias podemos sentir o perdão de Deus em nossos corações e em nossas vidas também. E isso que nós queremos mostrar às outras pessoas. Que Deus, ele dê oportunidade para nós, para nos recomeçar todos os dias. Aqui em Erechim, as pessoas podem participar da igreja de vocês? Ou é uma coisa fechada, exclusiva? Existem algumas regras ou não? Eu gosto de pensar que, às vezes as pessoas pensam, ah, é algo fechado, é algo secreto, né? Pois é. Quando, na verdade, qualquer pessoa que passar na frente da igreja vai ver a placa da igreja, né? O nome da igreja e bem embaixo vai estar. Visitantes são bem-vindos. Qualquer pessoa que for lá na igreja vai ser muito bem recebida. É só entrar ou chamar alguém e alguém, ah, bora lá ver, bora assistir, né? Como já aconteceu quando eu estava em Nova Santa Rita, em Canoas. Nós estávamos tendo a reunião, né? O culto. E aí um homem, ele simplesmente entrou e quis assistir. E aí ele entrou, foi muito bem recebido e depois na outra semana ele veio de novo e na outra, na outra ele veio. Então, é algo que todas as pessoas podem participar e vão ser muito bem recebidas. Como é que a igreja se mantém e como é que ela mantém vocês aqui? Porque o custo deve ser alto, né? Por deslocar da família de vocês, manter toda essa estrutura. Como é que funciona isso? O dízimo, ele serve para isso. O dízimo que os membros, eles dão, serve para isso. Os líderes, eles não ganham. Também um chamado na igreja é um chamado voluntário. Um líder que é chamado para servir como bispo, no caso. Ele faz isso voluntário. Ele tem o trabalho dele, ele tem as responsabilidades dele fora da igreja, mas na igreja ele não ganha nada. Então, o dízimo, ele é administrado assim, para que as pessoas possam ouvir as palavras dos missionários, para que sejam feitas a manutenção das capelas, da igreja, para que as manutenções possam ser feitas. Então, o dinheiro do dízimo, que é do Senhor, ele vai para a obra do Senhor, para a casa do Senhor e para que essa obra ela possa ir avante. Vocês realizam outras atividades de voluntariado, como por exemplo, recolhimento de roupas, recolhimento de cobertas, de alimentos para doar para as comunidades? Lá na igreja, lá no centro da cidade, a igreja aceita a doação de roupas de frio para ajudar as outras pessoas que estão necessitando. E também tem um outro programa que é mundial, que se chama Mãos que Ajudam, que é para ajudar todas as casas, todas as coisas que estão precisando, as pessoas que ajudam, de o que elas estão precisando, sobre roupas, sobre a casa, o quintal, e a gente vai lá e a gente ajuda. Então, a filosofia da igreja é semelhante a outras igrejas, que é um templo de oração, um templo de união, onde as pessoas podem ir, fazer sua novena, não muda nada das outras igrejas, é isso? Acredito que muda um pouco, porque, como a gente falou, a gente tem o livro de Mórmon, e tem algumas outras doutrinas que é de Cristo e que nós seguimos, falando como, nós falamos muito com as pessoas sobre a fé, o arrependimento, o batismo, e o Espírito Santo que a gente pode receber como companheiro e perseverar até o fim. E nisso a gente ressalta a autoridade de Deus, que precisa ter. Então, o que muda é que hoje nós também temos um profeta e 12 apóstolos vivos, chamados por Deus. Então, nós temos o poder e a autoridade de Deus para agir em nome dele. E a igreja é guiada por revelação. Hoje a gente fala que, eu gosto de falar que a igreja tem duas coisas. Uma, ela é guiada por revelação, ela é verdadeira e ela é viva. Verdadeira porque foi restaurada por Cristo. E ela é viva porque ela continua a ter revelação do próprio Salvador Jesus Cristo. Então, isso que diferencia um pouco. Tá, e você falou em apóstolos, e quem é o que coordena a igreja e quem são esses apóstolos? São pessoas aqui direitinho? Não, eles são lá dos Estados Unidos. Tem brasileiro, tem americano e assim vai. E o profeta, ele se chama Rússia Minelso. Ele é bem reconhecido como cirurgião cardíaco, né? Então, muitas pessoas conhecem lá. Ele provavelmente aqui também, ele passa no programa, sim. E ele ajuda o povo, né? Como é o papel do profeta. A gente não adora ele, a gente não adora ninguém. Mas a gente respeita ele. Assim como Moisés foi um profeta, né? Assim como Noé também foi um profeta. Ele também é um profeta para ajudar as pessoas a se orientar e continuar no caminho de Deus. Foi um prazer recebê-los aqui na TV Erechim. Obrigada por ter nos contactado para falar um pouquinho sobre a missão de vocês. Parabéns a vocês por estarem fazendo o bem. Fazendo algo pela nossa sociedade aqui em Erechim. Parabéns às famílias de vocês que permitiram este contato que vocês estão tendo aqui na nossa cidade. E quando um missionário bater a sua porta, o receba. O receba com educação. E ouça o que ele tem para falar. Alguma coisa vai servir para você. E sucesso nessa missão. Hoje em Erechim, amanhã não se sabe aonde vocês podem estar. Mas que vocês sejam grandemente abençoados. Muito obrigada. Quarta-feira que iniciou com temperatura um pouco melhor do que foi ontem, quando foi considerado o dia mais frio do ano. Hoje pela manhã em torno de 3 graus. Apareceu assim durante a manhã que o tempo ficaria bastante nublado, bastante fechado. Mas ele abriu e se formou um dia muito bonito. E a quinta-feira não vai deixar nada a desejar e com temperaturas em elevação. Vamos conferir? Quinta pela manhã 5 graus, bem mais quentinho. A máxima 19. A média do dia em torno de 12 graus. A umidade do ar 24%. Vento 7 km por hora. Não tem chuva. E sim um dia ensolarado nesta quinta-feira. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite. E nos encontramos novamente amanhã. Promoção 40 anos juntos se crede unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de um milhão em prêmios. São quatro Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de dois mil reais. A cada 100 reais investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe. Se crede. Gente que coopera, cresce. No Master, tem churrascão para comemorar o Dia dos Pais. Compre 80 reais num açougue e concorra a 150 reais em carnes e um kit churrasco. Tá no Master? Tá em casa. Tá no Master?